No Vale do Jequitinhonha, um homem que era investigado por violência doméstica contra a ex-namorada, ele foi preso. O caso foi registrado pela Polícia Civil na cidade de Capelinha. A Alessandra Garcia tá de volta aqui pra contar detalhes aí. É, violência contra a mulher, infelizmente, pra todo lado por aí também, né Alessandra, infelizmente. Infelizmente, Nico, esse homem foi preso em Capelinha e a polícia tinha contra ele investigações de crime de feminicídio. Esse homem, ele havia tentado, aliás, ele tentou, né, ele atiou fogo no corpo da mulher enquanto ela estava no trabalho, era a ex-namorada dele. Não bastasse isso, ele estava sendo procurado porque ele desrespeitou e chegou a enfrentar a polícia, né, por tentar aproximação com essa mulher, já que ele cumpria a medida protetiva, né. Essa mulher tinha uma medida protetiva contra esse homem, então quando tem essa medida o homem, né, não pode se aproximar com tantos metros, né, não pode ter essa aproximação da vítima. E ele desrespeitou essa medida e se aproximou por várias vezes dessa mulher e aí, então, foi preso pela polícia civil. E ainda de acordo com as investigações, não bastando esse desrespeito à lei, esse homem, conforme a polícia, ainda fazia deboche da aparência da mulher por causa das queimaduras provocadas por ele. Olha pra você ver que situação, Nico. Agora, o deboche dele vai ser feito lá, né, no sistema prisional, onde ele foi encaminhado. E é muito importante, Nico, a gente falar pras mulheres, pras mulheres que nos assistem, qualquer tipo de violência não tem desculpa, tem lei, é crime, é denunciar. A lei está aí pra ser cumprida, a lei está aí pra fazer valer o respeito e o direito à liberdade, à vida, né. E as mulheres que passam por qualquer tipo de agressão precisam, sim, denunciar. Precisam denunciar pra que homens que cometem esse tipo de crime, vários outros tão horrendos que a gente vê por aí, que esses homens sejam presos, né, e que realmente quem precise ficar atrás das grades, que são os autores e não as vítimas, seja realmente punido, que não há vítima que fica ali presa com medo ou não pode ter a vida retomada. É isso, Nico. É importante sua fala, Alessandra. É chamado na modernidade de lugar de fala, né. Ninguém melhor que uma mulher falar sobre esse tema, né. Fico feliz em você se manifestar assim. A Gisele o faz constantemente aqui também, né. Eu sei que é constrangedor pra vocês, enquanto mulheres, trazerem esse tipo de notícia de feminicídio, de agressão, de tortura, de estupro, de abuso. Mas é a informação que a gente tem e é isso mesmo. Vocês respiram fundo, traz a informação pra gente. E é legal que a mulher que tá acompanhando o Balan Geral, nós temos uma audiência aqui do público feminino que é gigante, né. É legal o público de casa se sentir também representado na sua figura, enquanto mulher, e na figura da Gisele. E a gente aproveita só pra endossar as suas palavras e dizer que nós também somos contra qualquer tipo de violência e abuso. A mulher, viva a mulher brasileira com as suas características peculiares e singulares. Viva Alessandra, viva Jequichonha e Mucurida.